Maria, peraí, para. Em que século vive ninguém engravida por causa de um beijo? É o que eu escuto desde pequena. Minha avó sempre disse que é assim que a gente engravida e fica barriguda. Você pode virar uns memes na internet, sabia? Para você ficar grávida tem vários passos. Primeiro, sim, tem o beijo, como diz a sua avó. Mas logo depois tem as carícias e aí vem as relações de comum acordo. De comum o quê? Comum acordo. Quer dizer que os dois têm que estar de acordo? Mas como é que se faz isso das relações de comum acordo? Essas são coisas que você vai descobrindo por si mesma, calma. Olha, na internet tem muita informação, Maria. Se quiser depois eu te envio uns links. É sério? A minha avó nunca me disse nada disso. E nem tem como eu ficar perguntando, porque vão achar que eu estou desesperada. Entendo. Mas sabe que pode me perguntar o que quiser. Afinal de contas, somos amigas. Está aqui. É uma cópia do relatório de todos os danos. Foi muito grave esse atentado, Antônio. Isso é uma coisa muito séria. Se isso vier à tona, seria terrível. Porque a confiança que eles têm... Não, não, não. Exatamente. Quero que publiquem isso. Eu quero que todos saibam que aqui tem uma cambada de arruaceiros que estão acabando com a vida de todos nós, os fazendeiros e gente de bem. E que a líder deles se chama Fernanda Linhares. Não leve a mal o que eu vou dizer. Mas este não é o momento indicado para divulgar esse assunto. E difamar a Fernanda Linhares. Se ela abrir a boca sobre a morte do marido, pode nos trazer problemas. Eu não estou nem aí para isso. Você vai fazer o que eu mandar. Beto, 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 para, Beto, para, 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 para. Meu Deus, Beto. Se está tentando arrebentar aquele saco, você está perdendo o seu tempo. O que é isso? Por que está se machucando dessa maneira? É porque eu me sinto muito mal. O Rafael me dizendo que sou o seu grande amigo e... E eu não tiro a Isa da minha cabeça. Você não tem culpa por ter se apaixonado pela Isa. Se pelo menos ela te correspondesse... A Isa me ama. É, ela me ama. Ninguém tem certeza do que a Isabela sente. Mas você, sim, deveria se amar um pouco mais e não se machucar tanto. Se dependesse de mim, eu arrancava as minhas mãos. E se com isso eu arrancasse tudo o que está aqui dentro... Eu não estou falando das suas mãos. Por que você quer se arrebentar por fora se... Já está completamente destroçado por dentro? Beto, desabafa. Se você chorar aqui comigo, eu prometo que ninguém vai saber. Nem mesmo a Isabela vai saber. Você não está sozinho, Beto. Eu me importo com o que acontece com você. Pedro, será que eu posso falar com você? Já que você está por aqui, me passa uma chave 10. A chave 10 é essa aqui? Não, é a menorzinha. A menorzinha? Ah, ela está aqui. Olha, é essa? Obrigado. A empacotadora não me autorizou a pagar o extra que eu prometi... Além da comissão do Justino. Mas eu vou cumprir o que eu prometi. E como? Por acaso vai tirar do seu bolso? Toma. Ah, que isso? Quem você assaltou para isso? Com todo respeito, não pode negar que está falido. Eu tive que vender o meu relógio lá no centro da cidade. Mas eu prefiro perder as poucas coisas de valor que tenho para cumprir o que prometo. Antes que alguém duvide da minha palavra. A gente pensou que vocês não iam pagar. Por isso a gente tentou vender nosso gado lá no povoado. Mas a gente não conseguiu por causa do novo bloqueio sanitário. Que bloqueio? Um aí que fizeram e não deixou a gente passar. E aí tudo se complicou com a explosão na empacotadora. O quê? Do que você está falando? Eu insisto que é tudo culpa da Fernanda Linhares. Essa garota não é boba, hein? Ela sentiu que eu estava por trás do aviso da leptospirose para fazer o bloqueio. Com certeza. Foi por isso que ela explodiu os transformadores. Não, como é que ela ia planejar tudo isso se não sabia sobre o bloqueio? Bom, talvez ela não. Mas com certeza mandou alguém enquanto estava me distraindo lá fora. Não. A Fernanda já não é a mesma que nós trancamos no outro dia no frigorífico para assustá-la. Agora ela está encarando de frente. Por isso mesmo que ela vai trazer muito problema para a gente. Uma mulher que não tem mais nada a perder é a coisa mais perigosa que existe. Deviam denunciar o homem que se escondeu no caminhão. Desse jeito ele faz vocês de cúmplices. É, foi o que eu pensei, mas eu espero que as câmeras não tenham gravado ele quando entrou no caminhão. Porque ele não queria envolver a gente. Mas ele disse por quê atacou a empacotadora? Você acredita que a Fernanda estava com ele na mira, mas deixou ele escapar sem nem perguntar um nome? Assim, de graça? Não devia ter deixado ele ir embora, Fernanda. Eu tenho certeza de que ele tem alguma coisa pessoal contra a empacotadora. Pois ele está me parecendo alguém que conheço, que arrisca a vida sem se importar. Ai, Luiz! Que vida? Que vida? Talvez esse homem seja alguém sem alma como eu. E se o último desejo dele é acabar com a empacotadora... Não sou eu que vou impedir. É muito grave isso de terem colocado explosivos na empacotadora. O que me preocupa é que a sua família anda sendo alvo de muitos atentados. Sim, sim, mas vamos ver. Quem é que pode nos odiar tanto? E por quê? Eu não entendo. Olha só. O meu pai falou com o Moreno para investigar a fundo quem está por trás disso. E? Então, quem está no topo da lista de suspeitos é a Fernanda. Não, Davi, por favor. Ela não é capaz de fazer uma coisa dessas. E por mais que ela possa me detestar... Ela não é esse tipo de pessoa. Olha, eu também não tenho essa impressão, mas nós não sabemos. Não temos essa certeza, Rafael. Não, mas eu tenho muita certeza. Ela me deixou ver que era uma pessoa diferente. Uma pessoa... Sei lá, doce. E com muito amor para dar. E isso é o tipo de coisa que não se pode fingir, meu amigo. Você continua amando ela. É, além disso... Se eu estou dizendo que ela é boa... É porque ela é boa, com certeza. Ela... Não é uma desalmada como quer que a gente acredite, eu te garanto. O Otávio deve estar irado. Porque você abriu os olhos dos fazendeiros. Tenha cuidado, Fernanda, por favor. Ah, claro. Mas dessa explosão eles não podem me culpar. Mas eles vão procurar algum detalhe para te incriminar. É melhor você ouvir o Luiz. Ah, é ótimo. É só pegar esse leque que você fala como minha esposa. Ex-esposa. Vê se não esquece. É ele, é ele, Luiz. É o terrorista louco que se escondeu no caminhão. Eu vou pedir que ele vá embora, tá? Peraí, Luiz. O quê? É esse cara que eu disse que esteve aqui. Eu não quero que ele volte mais. Pinta aí. O quê? Peraí, Luiz. Luiz. O quê? Deixa eu falar com ele. Eu preciso saber o que o Otávio Toscano fez para ele vir aqui se vingar. A gente fica de olho em você. Se ele ficar de gracinha, a gente faz o que o Luiz disse e põe ele para correr. Vai lá. Olha, assim, com muito amor. Assim? Mas aqui? Aqui? É. O Pilãozinho estava com saudade de você escovar ele, de dar comida para ele. Ah, você sentiu saudade de mim, Pilãozinho? Ai, você é tão lindo, amor. E aí, não vai se animar a montar nele para dar uma voltinha? Ai, hoje eu não posso. Eu marquei de ver o Pietro. Ah, sei lá. Deve ser mais divertido ficar com o seu amigo fotógrafo, né? Todo fashion, bem informado, cheio de cultura. Enquanto eu, sou só cavalo e agricultura, né? Eu gosto muito de falar com ele, porque temos as mesmas ideias no trabalho. Mas com você, eu sempre aprendo coisas novas. Ah, só está falando isso para não ficar chateado. Não, se eu estou dizendo é porque é verdade. Ah, espera aí. O quê? Tem um bicho em mim? Tem um bicho aqui? Tem um bicho em mim? Tem um bicho em mim? Ai, tira ela, tira ela, mas não mata ela, não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, já tirou ela. Já foi. Já tirei. Ai, você é meu herói. Bem, estou indo. Tchau. É... Eu vou indo porque já estou atrasada. Pai, me desculpe entrar sem bater, mas é que a porta estava aberta. Olha, filho, você não devia estar descansando? Quer dizer, essa era a principal recomendação do mestre. Você sabe bem que eu não consigo ficar quieto. E muito menos agora com tudo o que está acontecendo. Esses são problemas sem importância que eu posso resolver. E essa arma, você precisa dela para resolver os seus problemas sem importância? Pare com essas coisas e me diga o que está acontecendo para eu poder te ajudar, papai. Olha, filho, se preocupe só em ficar de pé. Com isso, já me ajuda. Mesmo que eu me arraste nessa cadeira, não vou te deixar sozinho. Eu decidi que vou ficar aqui na cidade e na fazenda para trabalhar com você. Então não vai mais para aí, tá? Agora não. Eu vou ficar aqui para defender o que é nosso. A partir de agora, os seus inimigos... são meus também. Obrigado. Obrigado por me ajudar a escapar da polícia. Mas isso não nos faz amigos. Para infernizar a vida do Otávio Toscano... não precisamos ser amigos. Eu não sei do que está falando. Oh, foi você quem colocou os anúncios da morte do Otávio por tudo que é lado. Escuta bem, amor. Eu não quero problemas nesse lugar. Então não fique imaginando nada sobre mim. Não, eu não estou imaginando nada. Não é por acaso que foi só você aparecer... que começaram a acontecer coisas ruins aos Toscano. Vocês parem de ficar babando por esse cara. Por acaso que é ele só para você. Mas até que não seria nada ruim, hein? E formariam um belo casal. Vocês também fariam um belo casal. Mas, gente, queridas... É melhor, então, você pegar a sua namorada e levar para limpar a cozinha. E sem fazer caretas. Quem faz careta é você. Eu não gosto que a Fernanda fale com esse cara. Ela não estava brincando quando disse que esse cara era mal encarado. Eu também não gosto disso. Mas você sabe como ela é. É teimosa. É. Só quando ela estava com o Rafael que ela se esqueceu da maldita vingança. Queria que pudessem voltar. Seria o melhor para a Fernanda. Eu acho muito difícil. Ela já disse que não quer mais nada com ele. Bem que poderia ter um jeito de aproximar os dois de novo. Mas... Se você já se deu conta do que eu sou capaz... É melhor não arrumar problemas. Eu que posso ser um problema. Se você não me contar o que tem contra o Otávio Toscano. Está me ameaçando? Sim. Eu estou sugerindo que a gente esclareça as coisas. Porque se você agir por um lado... E eu agir pelo outro... A gente pode se atrapalhar na hora de acabar com o Otávio. Agora... Se tem alguma coisa contra ele... Talvez a gente possa se ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Então vá embora. Vai oferecer caridade para outra pessoa. Você não sabe nada de mim. Eu sei mais de você... Do que você pensa. Quando você me disse para tirar... Eu pude ver que você não se importa com a sua vida. Porque com certeza já tiraram tudo de você. E eu sei como a gente se sente quando tem esse vazio. E a única forma de preencher ele é fazendo justiça. Você tem certeza que os meus inimigos também serão os seus? Seja quem for? Vamos ver. Não é que eu vá me deixar levar. Mas se as suas razões forem válidas... Com certeza eu estou contigo. E se eu te disser que a culpada pelo atentado... A empacotadora é a... Fernanda Linhares. Filho, você não parece surpreso. Não estou, pai. Eu já tinha ouvido esse rumor. Mas eu sei que ela é incapaz de fazer uma coisa dessas. Acho que não a conhece tão bem quanto pensava. Olha só. A Fernanda pode até sorocio. Sim. Pode até te ofender. Dizendo abertamente o que ela pensa. Sim. Mas ela não é nenhuma delinquente. Quero que saiba disso. Olha só. Eu acreditava nisso. Eu até ofereci que ela corresse com os meus cavalos nas feiras. Mas depois de tudo que tem acontecido... Eu tenho muitas dúvidas sobre ela, meu filho. Pai, o que é que você quer? Que eu acabe... Me decepcionando com a Fernanda? Por que está me dizendo isso? Eu não entendo. O que eu quero é que você abra os seus olhos. Isso é o que eu quero. Que você acabe com essa imagem de santo que você tem dela. Olha só. Olha só, pai. Você está enganado. Eu conheci o pior lado da Fernanda. E mesmo assim... Eu me apaixonei. Você está obcecado por ela, meu filho. O que é diferente. Porque com certeza ela resistiu a você no início. E então, claro, se tornou um desafio para você. Pode ser, tá? Pode até ser que você tenha razão. Eu me desafiei a curar as feridas dela. E fazê-la esquecer com todo o meu carinho. De toda essa mágoa que causaram a ela, pai. Vamos. Se coloca no lugar dela. Ela te contou alguma coisa do passado? Não. Ela não me contou nada, embora... Sim, eu tenha me dado conta que uma coisa horrível... Uma coisa horrível aconteceu na vida dela. Deve ter sido muito grave, porque ela nunca ousou me contar. Olha só, filho. A única coisa que eu posso dizer é que a Fernanda não é uma boa pessoa. E com o tempo... Vai acabar me dando razão. Pensa bem. Se concordar... Vamos estar do mesmo lado. Não importa quantas vezes você negue... Porque nós dois sabemos que você veio até aqui... Para prejudicar o Otávio Toscano. Mesmo que esteja certa no que está dizendo... Eu não quero ter nada a ver com ninguém desse lugar. Que tal você só ouvir a minha proposta? No final, se você não concordar... Você segue o seu caminho. E se um dia eu te vi... Eu não lembro. Vai, fala. Primeiro eu quero que entenda... Que o seu interesse é o mesmo que o meu. Destruir o Otávio Toscano. E supondo que seja isso... O que você propõe? Que a gente pense em alguma coisa que não fale... Para que ele pague. Se você tivesse tanta vontade de se vingar... Já teria dado um tiro na cara dele há muito tempo. E você acha que eu não tentei? Mas aquele miserável merece muito mais do que isso. Eu quero que ele sofra todos os dias da vida dele. Se a Fernanda tivesse a ver com tudo de ruim que a gente está passando... Não duvide... Que eu ficaria do seu lado. Obrigado, obrigado, filho. É, mas eu sei que não foi assim, pai. Claro. Por que continua sem acreditar que ele é responsável, hein? Não basta ser o seu pai que está dizendo isso? Antes de acusar uma pessoa inocente... Eu quero ser razoável, pai. E não importa se é a Fernanda ou qualquer outra pessoa. Quer dizer, nós precisamos de provas. Ah, é? O que vai fazer? Vai sair correndo para perguntar a ela se eu estou falando a verdade? Se for necessário, sim. Por que não entra na minha cabeça a Fernanda... Ser a pessoa por trás disso tudo? Ela atiçou os pequenos criadores contra a gente, filho. Eles estão à disposição para fazer o que ela... O que ela mandar. Você também está enganado nisso, papai. Essas pessoas respeitam ela. Amam. Admiram. As pessoas desse lugar são pessoas de paz. É? Claro, papai. Ótimo. Então me explica o que ela e esses camponeses estavam fazendo lá na frente da empacotadora. Otávio. Eu preciso falar com você. Já estou saindo. E o que foi que os toscanos fizeram com você para você ter tanto ódio? É uma história muito longa e eu prefiro não contar. Bom, como quiser. Para mim, tanto faz. Eu não me interesso em me associar com ninguém. Por que você não se contenta em saber que temos o mesmo inimigo? Quer saber? Eu já estou cansado. Eu já estou cansado desse interrogatório. Então é melhor você ir brincar de justiceira com outra pessoa. Foi uma péssima hora para você vir aqui me atrapalhar. Ué, mas você devia estar contente, né? De alguém vir dar cabo do Otávio toscano. Não é isso que você quer? Mas não desse jeito que você está falando. Porque eu já disse que tirar a vida do Otávio seria fazer um grande favor a ele. E eu quero que ele sofra. Quero que sofra tanto ou até mais do que ele me fez sofrer. Então, Germán, em vez de controlar os pequenos criadores como eu te pedi, você está colocando eles contra mim? Por favor, Otávio. O que eles ganhariam sendo inimigos da empacotadora? Ainda mais agora, que você ao menos cedeu em pagar o que o Justino roubava deles. Ah, tem certeza? Porque eu já falei com o Edgar sobre esse assunto. Eu te disse que ele estava roubando. Não, não, não. Ele não está me roubando, Germán. Está me fazendo ganhar muito dinheiro. Como? É, porque tudo isso é parte de uma estratégia fiscal para compensar os gastos que não são dedutíveis dos impostos. Você falou com os contadores? Ou foi o Edgar que te contou? Eu estou dizendo que está tudo em ordem. Então, por favor, não discuta mais com ele. E quando eu te mandar fazer uma coisa, Germán, faça. Sem reclamar. Você passou dos limites, garoto? Não, eu... Olha aqui, eu posso estar velha, entendeu? Mas ainda consigo torcer o pescoço das galinhas. Com a minha avó e as minhas bobeiras, com certeza você não quer mais que eu seja a sua namorada. Não, você acha isso? Com a sua avó eu só preciso ter cuidado com o pescoço. E com você, a gente só precisa esclarecer os detalhes sobre os beijos. Não, já me explicaram. Eu fico até com vergonha. Você deve achar que eu sou muito burra. Não, não, não. Você é inocente. Isso é muito diferente. Mas não é nada burra. Como que ninguém te ensinou como os bebês são feitos? É que a minha avó nunca falou isso comigo. E eu só estudei até o primário. E por aqui as mulheres casadas só ficam cochichando porque elas olham pra mim e ainda enxergam uma criança. É, mas tem tanta informação na internet que eu pensei que... Eu sei, mas é que eu nunca me interessei sobre isso. Por isso que eu nunca pesquisei. O legal é que eu encontrei alguém pra me explicar. Ah, é? Uma outra mulher, eu imagino. É, claro. Quem seria? E ela é muito mulher, só pra você saber. Ok, tá bom. Você também pode perguntar pra mim. Eu poderia te responder com muito respeito e esperar que... O quê? Que você esteja bem informada e tudo isso pra gente... Pra eu poder te contar o quanto eu te amo com um beijo sem que você saia correndo. Mas antes preciso que faça uma coisa por mim. Se não, sem beijos e sem abraços. Tá bom. Então, é isso que eu tô dizendo. Que milagre! Você tá se recuperando? Sim, Luiz, me recuperando. Muito obrigado por perguntar. Olha, eu liguei porque quero perguntar uma coisa muito importante. Então, imagino que seja sobre Fernanda. Sim. Sim, olha, eu não sei o que ela anda fazendo ou por que ela tem tantos problemas com meu pai. Se você souber de alguma coisa, por favor, me fala, tá? Olha, eu vou te contar pra que você saiba a verdade e que ninguém se atreva a dizer coisas que não existem. Luiz, não me esconda nada. E seja o que for, me diga. Eu preciso saber, por favor. Então, vocês já querem namorar e tudo mais, né? Se a senhora der o consentimento, sim. Porque se não der, como é que seria, né? E se eu disser não? Vão continuar se vendo às escondidas. O que é proibido, o diabo abençoa. Você crê em Deus de verdade, garoto? Claro que sim, senhora. Eu sou católico por parte da minha mãe. Meu pai é ateu, mas eu não sou. Desde que você tenha temor a Deus, já me basta. E que tenha temor a mim também, né? Então, temos permissão pra namorar? Tá bom. Até porque eu não quero ver você toda bolada, como vocês dizem. Mas antes de dar a minha bênção, eu vou ditar umas condições. Mais condições? Você tá achando que isso é muito pra namorar a minha neta? Pela Maria, eu suporto o que for. A senhora que manda, dona Francisca. Anota tudo aí, pra você não esquecer. Pode falar. Pra quem tem tanta sede de justiça, você não fez muita coisa pra demonstrar. Você não faz ideia de tudo que eu tive que passar. Você não sabe nada de mim. Então é melhor que cada um siga o seu caminho, não acha? Como quiser. A única coisa que eu vou dizer é que se você atrapalhar os meus planos, já deixo avisado. Eu vou tirar você do meu caminho. Pois eu te digo o mesmo. É melhor que a gente não se encontre cara a cara. Porque eu não vou parar nem por você, nem por ninguém. Quando chegar o momento de acabar com esse desgraçado, nem você nem ninguém vai me impedir. O Otávio Toscano matou o meu marido. Calma. Ele roubou as terras dele pra construir empacotador e além disso ele... Por isso eu odeio tanto ele. E vou fazer ele sofrer lentamente pra pagar tudo o que ele me fez. Não me surpreende nada o que acabou de me contar. O Otávio é um cara cruel, impiedoso. Mas eu prefiro que cada um faça a sua parte. Eu também sei muito bem o que eu quero. E os meus planos... não incluem mais ninguém. Pague a ele o combinado. E que esse pobre coitado se dê por satisfeito. É bom, eu tenho que desligar porque eu preciso falar com meu filho. Sim. Espero que resolva esse assunto da melhor maneira, hein? Meu filho, isso, isso. Só mesmo um Toscano se recupera dessa forma, hein? E você não é a exceção. É isso aí. Um pouco mais de paciência e eu volto a andar. Isso, meu filho, isso. E aí, você quer alguma coisa? Eu sei que foi você que denunciou de propósito um surto de leptospirose para que os criadores não pudessem vender lá no povoado.